Sim Notícias, oferecimento Hotel Ives Styles São Mateus, Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo e Central de Compras Martins, fácil comprar, fácil economizar Olá, fique por dentro dos principais fatos de Linhares e região, veja na edição do Sim Notícias desta quarta-feira Quadrilha suspeita de tráfico de drogas, roubos e homicídios é presa em Linhares Ex-candidato a prefeito de Linhares, o arqueólogo professor João Luiz Teixeira é denunciado pelo Ministério Público Federal Preço da gasolina em Linhares continua o mais alto da região Divulgado o calendário para recolhimento de entulhos aqui na cidade E mais, casal é preso por tráfico de drogas em Rio Quartel As novas regras para o uso do cartão de crédito são assuntos da nossa entrevista de hoje com o coordenador do Procon de Linhares, Geraldo Rosa Veja também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e o esporte é assunto para Altemar Félix Estas e outras informações agora no Sim Notícias Linhares se vê aqui Você da Grande Vitória nos acompanha através do Canal 20 pela RCA Uma operação da polícia levou para a cadeia quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas, roubos e homicídios em Linhares e região A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira A Polícia Civil de Linhares contou com o auxílio do Grupo de Operações Táticas da Grande Vitória nesta quarta-feira para tirar de circulação elementos considerados perigosos supostamente envolvidos em crimes na cidade As prisões aconteceram em regiões onde os casos de homicídios e diversos outros crimes vinham sendo investigados Contamos com o auxílio do Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil, o GOT, que veio de Vitória da Delegacia de Soretama, Delegacia de Aracruz, Delegacia de Colatina e todos os policiais da Regional de Linhares Conseguimos cumprir alguns mandatos de prisão tirar de circulação de vícios envolvidos em roubos, homicídios, como já é ressaltado e isso é um início para abrirmos o ano de 2017 que virá com muitas outras operações em breve Quatro pessoas foram presas Entre elas, Jonathan Lemos do Amaral, de 34 anos apontado pela polícia como envolvido em homicídio e deve responder por posse ilegal de arma Além de Diego de Souza Santos, 21 anos foi preso com arma de fogo Várias armas foram tiradas de circulação Com um dos capturados, foi localizado um revólver calibre .38 municiado em sua totalidade bem como com um pouco mais de munição reserva postada no bolso Esse indivíduo tinha uma postura peculiar por estar trazendo consigo um contra de perna acondicionando o revólver bem como uma outra arma calibre .38 ferrolhada, adaptada com um carregador para aumentar a capacidade do equipamento Mais duas armas de fogo encontradas na posse de um cidadão Um dos bairros que mais recebeu a atenção da polícia foi o Santa Cruz Onde várias denúncias anônimas foram registradas Para a população que se sentia ali nas imediações Ações coagidas por esses indivíduos que ostentando fazendo da arma de fogo um meio de intimidação coletiva promoviam diversas práticas deletivas nessas localidades e em outras praticando roubos, homicídios, tráfico de drogas propriamente dito Então é importante a retirada desses indivíduos de circulação com a prisão deles Outros dois presos devem responder por posse ou porte legal de armas Os envolvidos serão ainda ouvidos e a polícia espera como resposta ao mês de fevereiro um dos mais violentos dos últimos anos esclarecer diversos crimes Pois é, quem tiver mais informações sobre o envolvimento desses suspeitos em outros crimes aqui na região pode ligar para os telefones 181 da Polícia Civil ou 31714955 da Delegacia Regional de Linhares O arqueólogo professor João Luiz Teixeira foi denunciado pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo por apropriação indébita e dando qualificado a material arqueológico de propriedade da União Segundo a denúncia, o professor João, que já foi candidato a prefeito de Linhares nas últimas eleições pelo Partido dos Trabalhadores teria recolhido material arqueológico durante um trabalho realizado no loteamento Esplanada na região do bairro Três Barras e de propriedade da Sociedade Mineira de Construções, a Somic João Luiz foi contratado pela empresa para fazer um estudo sobre a possível presença de um sítio arqueológico no loteamento e segundo o Ministério Público, retirou todo o material arqueológico presente na área estudada e informou à empresa que os trabalhos de campo estavam concluídos mas a pesquisa preventiva para a liberação da área e implantação do empreendimento não foi realizada é o que afirma a denúncia boa parte do material já foi recuperado o Ministério Público Federal quer a condenação do arqueólogo por apropriação indébita e dano a patrimônio da União nós tentamos, durante a tarde, contato com o professor João Luiz Teixeira e com a empresa Somic mas não conseguimos Toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti, vamos ver O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da contribuição paga pelo empregador rural ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural O STF determinou que o pagamento de 2% do valor total das operações de comercializações seja feito de forma imediata e retroativo Desde 2011, produtores deixaram de depositar esse valor em juízo porque obtiveram decisões favoráveis na Justiça questionando a constitucionalidade dessa contribuição Com essa nova decisão, o valor do passivo gerado aos produtores rurais brasileiros seria de cerca de R$ 7 bilhões A tese aprovada pelos ministros diz que é constitucional, formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela Lei 10.256 de 2001 incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção Esse caso teve início na ação de um produtor rural que questionou judicialmente a contribuição que estabelece a cobrança de taxa De acordo com a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF existem cerca de 15 mil processos sobre estados nas instâncias de origem aguardando a decisão do Supremo sobre a matéria O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o João Martins pediu ao governo federal a criação de um programa especial de recuperação fiscal o REFIS, para os produtores em débito com o Fundo Rural Ele se reuniu no Palácio do Planalto com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República para discutir a questão Durante o encontro, ficou decidido que a proposta será avaliada em conjunto pela Confederação e pelo Ministério da Fazenda Obrigado Franco pela participação, até a próxima semana É hora de ver como fica o tempo nesta quinta-feira de outono em todo o Norte Capixaba A quinta-feira será com sol e chuva passageira ao longo do dia As temperaturas em Linhares, mínima de 20, máxima 33 graus Colatina com variação entre 19 e 35 São Mateus, mínima de 22, máxima 34 Em Vitória, mínima de 21 e máxima de 32 graus A seguir, você vai ver, o preço da gasolina em Linhares continua o mais alto aqui na região É depois do intervalo Quem abastece o carro com gasolina em cidades da região já percebeu que em Linhares os preços estão nas alturas Enquanto em Aracruz e São Mateus o preço por litro tem ficado na casa dos R$ 3,40 Aqui na cidade, a gasolina mais barata encontrada está na casa dos R$ 3,79 Encher o tanque do carro não está nada fácil em Linhares, onde o preço da gasolina é um dos mais altos da região O motorista tem sentido no bolso o peso dos reajustes feitos nos últimos meses Em algumas cidades do estado, a gasolina diminuiu de preço, chegando a custar menos de R$ 3,30 o litro Em Linhares, no entanto, os valores estão nas alturas e os motoristas dizem não entender por que tanta diferença O preço está um pouco salgado sim, em relação ao centro de Vitória está muito caro A diferença é muito grande? Ah, chega a ser até R$ 20,00 E a gente se sente até um pouco lesado por isso, porque às vezes tem o desconto lá nas refinarias e aqui o preço não chega a baixar aqui não O que você está achando dessa diferença para outros municípios, igual São Mateus, Aracruz, Vitória? É até considerável, né? Dependendo do lugar e do posto que a gente vai, é até considerável Torcer para baixar, né? Vamos torcer, quem dera, né? Vamos torcer De acordo com este empresário, nas refinarias não houve qualquer queda de preço Segundo ele, essa é apenas uma disputa entre donos de postos que não irá muito longe Na verdade isso é uma distorção e é difícil para o consumidor muitas vezes falar assim Ah, o certo é Linhares e o errado são eles Mas isso é uma grande verdade E quando esses municípios acabam entrando nessa guerra As companhias acabam fazendo o inverso Elas começam a aumentar o nosso preço Para dar condições de desconto para aquela região onde está tendo mais essa concorrência Então isso faz com que muitas vezes cidades estão pagando mais caro do que cidades que estão pagando mais barato Em Linhares o menor preço encontrado para o litro da gasolina é este aqui, R$ 3,79 a vista Bem diferente dos preços praticados em cidades como São Mateus, Aracruz e na Grande Vitória Mas na opinião de empresários locais, esta queda de preços é algo passageiro e faz parte da livre concorrência de mercado Existe uma subsistência, nós temos um posto como o meu, eu chego a ter 120 empregados Nós temos custos, temos impostos, tudo isso e ficaria inviável trabalhar com esse preço Então isso é uma coisa momentânea que vai acontecer isoladamente, acontece em São Mateus Daqui a pouco a companhia mesmo vai fazer eles se acertarem e tudo Porque é um preço fora do normal, fora do praticado E é um preço muito vil chamado, ele acaba sendo depreciador Este taxista mora no município vizinho de Aracruz Segundo ele, a redução de cerca de 30 centavos no litro da gasolina por lá, ainda que momentânea, tem dado um alívio Procura os que estão mais em conta, né? Porque para nós é, onde tiver mais economia, é compensativo para a gente que trabalha de taxista É mais compensativo É, realmente o preço da gasolina ainda está muito alto A gente torce por uma queda o mais rápido possível, né? Qualquer centavo faz diferença A Prefeitura de Linhares divulgou o cronograma para o recolhimento de entulhos no ano de 2017 aqui na cidade A orientação é de que os moradores depositem os resíduos somente no dia anterior ao recolhimento programado para o bairro Para evitar que haja acúmulo de entulho por vários dias pelas ruas da cidade Os moradores que descumprirem o cronograma serão notificados e multados de acordo com o Código de Obras e Postura do Município O valor da multa é de R$ 234,75 e caso não seja pago, o valor é inserido na dívida ativa do contribuinte A população também pode solicitar o agendamento de um container na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos por meio do telefone Anote aí, 3373-1375 Vamos ver como fechou o dia o mercado do café Arábica tipo 6, R$ 444 a saca Arábica 7, R$ 424 Conilão tipo 7, está valendo R$ 417 a saca A polícia também apreendeu em Linhares uma grande quantidade de maconha, crack, um revólver calibre .38, munições e R$ 1.200 em dinheiro Numa casa em Rio Quartel na tarde da última terça-feira Um casal foi preso no local acusado de comandar o tráfico de drogas na região Após uma denúncia anônima, a polícia montou um cerco e passou a observar a movimentação na casa Que fica na Rua das Flores Vários usuários de drogas foram vistos chegando e saindo do local E assim que resolveu agir, a polícia prendeu o casal em flagrante Todo o material apreendido e os suspeitos presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares Vamos falar de esportes agora com Altemar Férix Capixabão de futebol Na primeira divisão, o Linhares Futebol Clube encerra sua participação no próximo sábado Quando vai enfrentar a desportiva ferroviária fora de casa Lá no Engenhararipe, se tivesse feito o dever de casa no último sábado Se, quando só empatou com o Tupi O Linhares Futebol Clube hoje poderia secar o Rio Branco Que daqui a pouquinho, às 21h45, vai enfrentar o São Mateus Em situação desesperadora na luta contra o rebaixamento Já o São Mateus, se vencer, garante vaga nas semifinais Com uma rodada de antecipação Perspectiva então de um bom jogo É isso Amanhã nós vamos trazer detalhes do Linhares no Campeonato Estadual de Juniores E a primeira etapa da agenda do nosso Esporte Amador Para o final de semana Enquanto isso, já repercute bastante o fato do Ministério dos Esportes Do Governo Federal ter, de novo, liberado verba Para a construção de estádios nos municípios Os municípios entram com a gestão e a grana vem lá do Ministério Então vamos continuar sonhando por um estádio digno de futebol E que sirva para outros eventos e outras modalidades Mais digno para a população de Linhares Diga-se de passagem E dos nossos visitantes O sonho não acabou Obrigado, Altemar, pela participação Até a próxima edição do CINOTÍCIAS A seguir, você vai ver na nossa entrevista de hoje Um bate-papo com o coordenador do PROCON de Linhares Geraldo Rosa Ele fala sobre as novas regras no uso do cartão de crédito É após o intervalo Minha gente, entraram em vigor nesta semana As novas regras para o uso do cartão de crédito A partir de agora não vai ser mais possível ficar protelando Pagando sempre o mínimo da fatura Para explicar um pouquinho essas novas regras E dar algumas orientações ao consumidor Eu recebo neste último bloco O coordenador do PROCON de Linhares, Geraldo Rosa Tudo bem, Geraldo? Boa noite Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos Geraldo, então, quer dizer que essas regras Pelo jeito vieram para botar um freio mesmo Porque muita gente ficava empurrando ali A fatura mês a mês pagando o mínimo Isso não vai ser possível mais, né? Com certeza, Cláudio Essa regra chegou em uma boa hora Porque já era tempo Do país estar buscando Uma nova maneira De tratar os cartões de crédito Porque esse superendividamento Tem uma de suas causas principais O próprio cartão de crédito Que devido a não boa gerência do consumidor No uso do cartão Acaba levando ele a esse superendividamento Através desse uso rotativo do cartão Do pagamento do mínimo, né? Esse apego ao mínimo Que às vezes se estende por todo o ano Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve E eu imagino que o Procon deve receber Muita demanda lá com relação a isso, né? A cobrança Porque como são juros compostos, né? Juros sobre juros É uma dívida que acaba Ficando impossível de pagar, né? Com certeza A maioria dos consumidores Às vezes nos procura No intuito de buscar negociações O consumidor às vezes Tem até consciência do débito Sabe do valor alto de juros que paga E na impossibilidade De estar quitando esse débito Pagando Ele nos busca Para auxiliá-los Numa negociação Numa maneira de buscar O pagamento desse débito Solucionar, né? Pois é, Geraldo Agora, o que muda A partir de agora Efetivamente Quais são essas novas regras E que orientações O Procon dá aos consumidores No uso do cartão de crédito O que mudou, Claudio É que algumas instituições financeiras Alguns cartões Já oferecia esse parcelamento A partir agora Dessa nova regra Isso já vai ter que ser Uma imposição De ter esse parcelamento Vai ser obrigatório Então, o consumidor Tem que buscar isso Caso o banco Ou o cartão Não ofereça essa opção Vai ter que sentar E buscar uma solução Para que ele Consiga resolver isso E não caia Na rotina Do pagamento mínimo Que deixou de existir Então, o primeiro mês Tem o mínimo A partir da segunda fatura Tem que se buscar Essa alternativa O parcelamento Como eu disse A maioria das financeiras E cartões Já oferece esse parcelamento Agora Com certeza Vai oferecer Com a maior intensidade É, com a obrigação Mesmo legal Então, na prática Significa que Se eu paguei o mínimo Neste mês No mês seguinte A fatura que vem Com o restante Que ficou do mês passado Por exemplo Eu já não posso pagar O mínimo dela novamente Não, essa opção acabou Ou você quita a dívida Que é o melhor Claro A melhor opção Do consumidor É chegar no final do mês E lá e quitar Pagar de uma vez A fatura dele e zerar Muita gente faz isso São os consumidores conscientes Claro É a melhor opção Mas caso não haja Possibilidade De estar quitando Essa fatura No final do mês Ele pode estar optando Por esse parcelamento Buscando a instituição Uma maneira De se parcelar isso Inclusive com juros menores Nesse parcelamento É uma das vantagens Dessa nova regra É que vai ser usado Taxas menores De juros Para esse parcelamento Facilitando a vida Do consumidor Pois é Nós já ouvimos Os economistas Dizerem o seguinte Que o parcelamento Até muito antes da lei Ele sempre era mais vantajoso Em comparação Com o pagamento mínimo Porque a incidência de juros Em cima do valor remanescente Era sempre mais alta Do que os juros cobrados Em cima do parcelamento Essa taxa diminuiu Até um pouco mais E enfim O que vai valer agora É o consumidor ter consciência Do que está gastando o mês Se não vai ficar sem crédito É Uma outra dica boa É Ao parcelar um cartão O ideal É que você pare de usar o cartão também Deixa por um tempo lá Mesmo que você tenha ainda crédito Remanescente Mas o ideal é não usar esse crédito É Resolver a situação O cartão bom é você resolver a situação Pagar Mesmo parcelado Quitou Aí você abre uma nova Uma nova convivência com ele Mas enquanto você estiver Com aquela dívida acumulada O ideal é não usar E zerar aquilo Espera um tempinho Vai se organizando É a melhor solução Seu Geraldo Em relação às demandas Que o PROCON recebe Com relação a cartões de crédito O senhor acha que essa medida Ela vai inclusive Até impactar lá na demanda Deve diminuir o número De pessoas que procuram Em relação a problemas Com o cartão de crédito Eu acredito que sim Eu acredito que Vai ser um Foi uma boa medida E acredito que os consumidores Vão assimilar bem isso E vão estar buscando Realmente esse parcelamento E buscar um entendimento Também até melhor De como usar o cartão E ver o que tem de benefício Nessa nova regra Usar E se educar Para um bom uso Do cartão Consumo consciente É um consumo consciente A nossa meta É ajudar A auxiliar o consumidor A ter um uso consciente Do cartão Bom A lei Ela diz alguma coisa Em relação aos operadores De cartões Se elas estão obrigadas E precisam fazer Uma divulgação maior E informar o consumidor Dessa mudança Porque muita gente Às vezes demora A captar a mensagem A entender Com certeza As operadoras Vão ter Inclusive algumas A gente já até viu Já estão enviando Correspondências Esclarecendo Como ficou A nova Como vai ficar As novas faturas As futuras faturas Elas são obrigadas Também a fazer isso São obrigadas a esclarecer A informação é É tudo Ela tem que ser Ampla Entendi O PROCON Nesse contexto Também pode ajudar As pessoas podem procurar O PROCON Para tirar algumas dúvidas Que ainda Porventura tiver Com relação a isso Com certeza O PROCON Está à disposição Para estar orientando O que a gente Tiver dúvida Ou não souber Esclarecer no momento A gente vai estar buscando As operadoras E buscando Essas informações E deixar o consumidor Esclarecido Bem informado E bem informado A respeito Desse assunto Que é um assunto novo E A princípio Está parecendo Que vai ser bom Para o consumidor É A gente espera Agora é como o senhor falou É bom Se informar mesmo Porque pode ter uma surpresa De repente faz a compra Paga o mínimo Acho que no outro mês Vai pagar de novo E aí já não é mais possível E aí fica sem O crédito É Com certeza Aí Ao que ele vê O saldo Para uso Diminuído Ele vai sentir Um impacto Então é bom Já começar a analisar As futuras Compras A fatura O que deve vir Aí pela frente Já começar a analisar Ver o que pode ser feito Estar buscando a gente Para estar auxiliando Nisso também Pois é O PROCON Fica ali no centro Da cidade Qual o endereço Exato Seu Geraldo É Na rua Augusto Calmon É No mercado municipal Embaixo do mercado municipal No prédio da antiga Câmara Municipal Muito fácil O nosso horário De atendimento É de 8 Nós Vamos passar agora A atender de 8 Às 16 horas Sendo que das 16 Até as 17 É somente Funcionamento interno Entende Que é as demandas Dos casos Que fica independente Agora Para atendimento Ao público Vai ser de 8 Às 16 É um total De 8 horas De atendimento Ao público Esclarecendo Que nós não temos Fechamento para almoço É direto De 8 às 16 8 da manhã Às 4 da tarde Seu Geraldo Ainda falando Em relação ao cartão De crédito A gente vai Chegar aí Um período da Páscoa Já vemos aí A propaganda Muito chamativa Para os ovos de Páscoa E a gente tem Essa tradição E a gente viu também Que os supermercados Aderiram a uma modalidade Que é parcelamento Das compras do mês Algo que Para muita gente É impensável Porque todo mês Você tem que ir lá Fazendo compra Então de repente Se parcela Uma compra hoje Amanhã tem que comprar de novo E tem que parcelar novamente O que o PROCON Orienta nesse aspecto? A gente orienta Que os consumidores Tenham muito cuidado Com isso Isso é uma armadilha É uma armadilha perigosa Porque quando você Parcela a compra A compra você já tem Um percentual mensal Todo mundo tem Uma média de compra Ou que seja 500, 600 ou mil De acordo com cada família Tem um percentual Que ele faz de compra mensal Esse dinheiro Ele é sagrado Não tem para onde correr Não tem para onde correr Todo mês Então todo mês Ele tem que ter A sua disposição Esse valor Se ele parcela isso Com o passado De duas ou três Ou talvez até quatro Compras parceladas Você vai estar atingindo Esse limite seu De compra Isso vai estar Te impedindo De fazer uma nova compra E aí como é que fica Sem os mantimentos em casa Isso Tem que ter muito cuidado Com isso Não é uma boa opção O parcelamento De compras De supermercado Perfeito Quero agradecer muito Aqui a presença Do coordenador Do Procom Municipal de Linhares Geraldo Rosa Tirando dúvidas Falando sobre as mudanças Nas regras Relação consumidor E instituições De cartão de crédito As operadoras Mudanças aí O mínimo Não vai dar para ficar Pagando a vida toda Não Pagou a primeira vez Na segunda Já tem que Ou pagar A inteira Ou fazer um parcelamento Do restante da dívida Geraldo Rosa Obrigado pela presença Nos nossos estúdios O Procom Quem agradece Estamos à disposição Da TV Sim Precisa A gente estar aqui Para colaborar Com o crescimento Do conhecimento Do consumidor Tá certo O consumidor consciente Vai ser muito mais feliz Bom gente Assim nós vamos Encerrando esta edição Do Sinoticias Você da Grande Vitória Que acompanha Através do canal 20 Da RCA Obrigado pela audiência Você de Linhares e região Deixe lá o seu recadinho No nosso canal No facebook.com Barra TV Sim Linhares Reveja o nosso conteúdo Inclusive esta entrevista Lá no nosso canal Direto no Youtube E fale conosco Por este telefone Aí ó 3373 2000 Obrigado pela sua audiência Até o próximo encontro Sem notícias Linhares se vê aqui Que儿 Wars Mocê Vá jesus E ele Vejote Vá jesus Que E luces E thou jesus Vá jesus Minow Vá jesus E Vá jesus Vá jesus Vá jesus D Vá jesus Vá jesus É Tchau, tchau.